Coloca ela bem devagar, bem certinho Vai lá, solta Olá filho, vai lá tocar um pouquinho Toca mais Olha o violão Esse a gente tem em casa, você conhece Levanta e aperta Cuidado Oi? Não sei, meu amor Vira pra ver Eu acho que não é nada esse aí Olha aqui, pega a bola Faz a cesta aqui Pega a bola ali Aquela bolinha pequena ali Essa aqui Filho Olha aqui Você tá pintando Tem outro aqui, tem lápis de cera Você quer tirar a máscara? Esse é de letras Lembra aquela que a gente tem lá em casa? Você coloca em cima Aí você pega o lápis E desenha ela Dá um cambalhoto, quero ver? Vira pra cá Você sabe da cambalhota? Deixa eu ver Quase que você cai da cama Como que é? Salvaram o dia Eba Não é problema Deu tudo certo Podemos cantar Salvaram o dia Eba Uh Lisinho, né? Fica Vem, vem cá Vamos brincar Alguma sua máscara? Eu acho que tá errada Tá certinho? Eu vou pegar você Eu vou pegar você Ah, peguei Mati Mati